Fala galera, aqui Ken, falo Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth, se você tá afim de comprar um novo controle Aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabes, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Manos, dá uma olhadinha lá, tem alguns controles muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender, tá? Mas enfim, pra começar né, quero falar então do ônibus de batalha blindado do Clarim Diário Que ontem ele foi 100% financiado aí na bancada de doação E agora então ele já se encontra disponível no local, tá? Então se você curte o ônibus, principalmente aí com o seu esquadrão e tudo mais Você já pode encontrar ali no Clarim Diário E olhem só, foi anunciado hoje pela Epic Games uma parceria então com Coachella Acho que é assim que se fala Que é um evento aí de música e tudo mais E olhem só que bacana, algumas skins vão estar sendo lançadas Duas delas hoje à noite que eu achei muito legais Olhem só, esse aqui é o rolezeiro É muito da hora nessa tradução que eles colocaram A gente pode ver então os itens do conjunto dele Envelopamento, mochila, picareta E mano, essa skin aqui tá sensacional Até a picareta ali, né, neon do tubarão, mochila Ficou muito da hora, né, tem dois estilos também A skin como dá pra ver E essa skin vai ser lançada hoje à noite, tá? Daqui a alguns minutos no caso E também vai ser lançada essa skin feminina Aí, né, chamada Estileira E olhem só, também tem uma mochila bem bonita, né, uma picareta E a skin aí tem dois estilos muito irados Então se você gostou, né, fique ligado na loja Daqui a pouquinho elas vão chegar E já vai preparando os e-bugs E também foi anunciado, né, outras duas skins Que é o chavoso, que é esse aí, mano Também ficou muito legal Eu gostei de todas essas skins, pra ser sincero A gente pode ver os itens do conjunto dele E também tem a topzera, tá? Só que essas duas skins aqui Vão ser lançadas só na próxima quinta-feira Aí no dia 21, tá? Hoje à noite vai ser só o rolezeiro Estileira Que eu mostrei antes E se você quiser comprar qualquer item aqui Apoiando o canal, mano, você vai ficar muito feliz mesmo Se você utilizasse a tag vagabito na loja E ia estar dando uma força tremenda aqui pro conteúdo, tá? Mas enfim, outro assunto que eu separei aqui Uma certa discussão, vou dizer assim Foi um post publicado no Reddit Em que o cara, né, tá reclamando A respeito das danças do passe-batalha Que não tem nenhuma dança, né Uma dança de fato, tipo, com um passo de dança No passe-batalha dessa temporada E ele comentou, né, que sente falta das danças Do nível 95 do passe Bom, tipo assim, hoje em dia não tem mais nível, né Tem somente as páginas Mas o que ele quer dizer com isso É que antigamente, no formato antigo do passe Sempre tinha uma dança no nível 95 Era sempre uma dança diferenciada Que a galera geralmente gostava muito, tá ligado? E realmente, se a gente for dar uma analisada Esse passe-batalha não tem nenhuma dança Os gestos que tem não são danças, né Por exemplo, a gente pode encontrar, né Aí o gesto parada poderosa Que é um gesto aí, né, com a picareta e tudo mais Também tem o gesto levantamento de serra Tipo assim, são gestos legais Esse aqui da serra, por exemplo, eu acho bem legal Só que não são danças Também tem o gesto, né, rolê de segue Que eu acho bem da hora, tá ligado? Esse gesto, inclusive, eu gosto bastante O gesto embutido, né, ajeitando o visu O gesto dança da adaga E também o gesto, né, do doutor estranho Evocar arma E como eu mostrei, né, então Não tem nenhuma dança de fato E eu não tinha percebido isso, né Quando eu fiz o vídeo Analisando o passe Até hoje eu não tinha notado, pra ser sincero Né, são alguns detalhes que Só quem, digamos que esse cara Que é muito fã de dancinha do passe Talvez tenha notado, tá ligado? E a galera, né, realmente comentando Que a Epic Games tá vacilando ultimamente Nos passos de batalha Nessa questão de dança Não estão mais fazendo dancinhas Como faziam antigamente Até comentei uma polêmica recente, né Sobre danças aí da série ícones Que a Epic Games também não tá mais criando, né As danças deles, vou dizer assim Tá só lançando dança, né, que já existe Da série ícones e tudo mais E agora tem essa polêmica aqui De não ter passos de dança Aí no passe de batalha Comentei a sua opinião sobre o assunto Pra ser sincero Tipo, eu não tinha notado Mas agora pensando bem Acho que a Epic poderia, assim, né Fazer pelo menos uma dança Aí nesse passe, né Acho que realmente ficou faltando Mas enfim, né Comenta o que você acha também, né Espero que a Epic Games Pense nisso no próximo passe de batalha Porque se ele se acostumar A colocar só, tipo, gesto mais simples Sem ser dança Vai acabar tendo só dança na loja Pra gente comprar E realmente dificulta, né A galera que não compra tantos E-Bucks E gosta de dancinha Enfim, né Comenta o que você acha disso E rapaziada Uma parada que eu quero mostrar pra vocês É uma sugestão de uma nova skin de parceria Todo mundo sabe, né Que a Epic faz parcerias Tipo, direto E não é de hoje, né Já faz muito tempo Então é só você pensar Numa série aí Num filme Num desenho Num jogo Que em algum momento A Epic Games Tem 50% de chance De fazer parceria, né Porque um exemplo É o Naruto Acho que ninguém nunca pensou Que Naruto ia fazer parceria com o Fortnite E acabou acontecendo Mas enfim Essa sugestão, mano Como dá pra ver na tela São de itens aí De parceria com Hora de Aventura E olhem só que insano que ficou Tipo, claro, né São os personagens Que já tem ali, né Que a gente conhece O Finn Tem também ali As Adelta do Jay Que ficou muito legal Muito criativo E a Picareta, né Seria a Espada do Finn E mano Sinceramente ficou muito legal Porque dá pra ver Que ele fez no estilo De anime, né Aqueles estilos de anime Que tem no Fortnite Como os skins do Naruto Ia combinar muito bem, né Também aí com esses itens Da Hora de Aventura E rapaziada Ficou muito da hora, né Tipo, ali a skin do Finn A gente pode ver o Jake Ali no ombro dele também O Jake sendo essa Delta Ficou sensacional Na minha opinião E tipo assim Eu não sou tão fã De Hora de Aventura Eu sei que muita gente é fã Mas eu curti muito os itens Ficou muito bem feito Tipo, apesar de não ter Pensado tanto, né Porque são os personagens Aí que já tem No próprio desenho Mas a gente pode ver, né Que os itens Se encaixeram perfeitamente No Fortnite Pelo menos na minha opinião Principalmente Nessa questão De ter o estilo de anime Mas enfim É apenas uma concept Nada, né Tem vazamento Indicando parceria Com Hora de Aventura Mas é aquela história, né Como eu disse Pode ser que a qualquer momento A Epic Games Faça essa parceria Os itens Aí acabem chegando Então comenta aí O que você achou Dessa sugestão Se você também gostou Dos itens Enfim, né Comenta aí E hoje, rapaziada Foi lançado Então nas missões Da semana 4 Pra quem não se ligou Então se você tá afim De upar Tá aí então Nas missões lançadas hoje Elas estão bem simples Percorrer na distância No ar com a mochila jato O item que chegou Nessa semana Agradecer ao motorista Do ônibus Da determinada Entre os 25 melhores Visitar 3 postos De gasolina Em um ônibus De batalha Para você ficar no ar Por alguns segundos Após ser atingido Por uma granada De onda de choque Eliminar tropas Da ordem imaginária Em uma única partida Pegar ou coletar Um termoril Aceite uma caçada De um quadro de caçada Até 30 segundos Após pousar Cause dano a oponentes Com uma ferramenta de coleta E para você vasculhar Caixa de munição Nas minas matreiras Ou no acampamento Do abraço Então tá aí Todas as missões Pra você fazer E conseguir mais XP Na conta E pra finalizar Então o vídeo Eu quero falar De um bug A respeito do e-mail Que não tava sendo enviado Para a verificação De dois fatores Olhem só o Cap Que colocou O problema já foi resolvido E agora os e-mails Devem chegar normalmente Na caixa de entrada Dos jogadores Então se você não Tava recebendo os e-mails Então já foi solucionado Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Pra você ficar ligado Então na loja Daqui a pouquinho Novas skins vão ser lançadas Skins que eu sinceramente Achei muito bonita E pra você também Comentar o que você acha Dessa parada De não ter Tipo dança Com passo de dança Nesse espaço de batalha Se você até curtiu os gestos Se você não faz falta Pra você Enfim Comenta aí a sua opinião E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E também né Um amigo seu Que é muito fã De hora de aventura Pra comentar o que achou Da concept Que eu mostrei ali antes Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí